E agora, a atração que todos esperavam. Ela, a grande estrela das telas! Eu era um animal selvagem Vivendo em um cativeiro Achando que esse espaço limitado Era o mundo inteiro Que eu precisava do meu dono Pra me alimentar E que eu sempre estava pronta Era só você chamar E eu achava Que eu não seria nada sem você Me enganava Me rebaixava pra você crescer Até que o mundo Atrás dos muros Com os meus olhos pude ver E sem olhar pra trás Eu só fugir Pois com você só me for iludir Tô bem melhor sem você Tô bem melhor sem você Conseguem me ver, me notar Sem você pra embaçar Não vou mexer a turar Tô bem melhor sem você Eu tô bem melhor sem você Conseguem me ver, me notar Sem você, me notar sem você Eu não precisei ter terapia pra te esquecer Esquecer E se eu já chorei um dia, hoje eu decidi viver E sofrendo pra crer, eu cresci pra valer Tá fácil, não tá? Tô bem melhor sem você E sofrendo pra crer, eu cresci pra valer Tá fácil, não tá? Tô bem melhor sem você Papá, tu! Torrica! Lacre! Tô bem melhor sem você Eu tô bem melhor sem você Conseguem me ver, me notar sem você Pra engançar Não vou mais te aturar Tô bem melhor sem você Eu tô bem melhor sem você Eu tô bem melhor sem você Vou ser quem eu sou sem ligar Se você vai gostar Eu tô bem melhor sem você Eu tô bem melhor sem você Eu tô bem melhor sem você Tô bem melhor sem você Agora você vai me ver Enviar qualquer coisa Porque eu fiz que isso